Música E mais de três, dois, um E o Pinto faz o rap anormal Trazendo o código do hip hop Espanta os policial Tô dizendo eu faço no free Mas se bota pro lado errar o código Espanta os MC como Vem para brotar, no controle quer jogar Você tá ligado, então pegue ajuda Então se quer jogar o jogo da vida Cuidado mano, quando perder no controle Não bote a culpa Calma aí, eu vou te explicar Que cê não é MC, eu vou te gazopar Cê entendeu? Porque eu sou Eneli O código da vida infinita Porra não existe aqui Infinitamente mais sou eu, preciso Por isso que nessa base do GTA eu deslizo Até porque, sabe que essa chacota Todos os policia tá na bota Não existe, mas se tivesse usasse sequela Porque tu usando eu ainda acabaria com ela Aí, mano, eu faço viável Duval de Pereira, incodigável Cê quer acabar com a minha vida Quero transformar ela em ritmo e batida Sabe por que? A verdade é pouca Se ela viver com Cristo, ela não acaba nunca Tudo bem, transforma em vida e batida no detalhe E eu pego a tua batida e faço o meu livre freestyle Mano, não tá entendendo? Com sorte, faz aí que o Pipa dá o suporte Então vamos fazer assim, as ideias é raras Faz aí com a batida da mão na sua cara Vamos ver se tem rima sendo tumultuado Papo é um só e o papo já foi dado É isso, caralho É isso, vocês ouviram a cima Por além de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Pipa Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Delerio e do Freio Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pipa Pedemuninho, a zero e tudo que vai Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pipa É isso, é isso, é isso Ah, você também, tá ligado, é o cachorro Boa noite, estudante Boa noite, estudante Boa noite, estudante Boa noite, estudante Boa noite, Caldeirão E aí Uma mão lá em cima, a mão tá lá embaixo e com seu molejo balança o quadril Mata de cara no trio, Mata de cara no trio Uma mão lá em cima, a mão tá lá embaixo e com seu molejo balança o quadril Mata de cara no trio, Mata de cara no trio Vem no outro Aê, deixa a bola soar, meu irmão, família Tá suave E tu dando os caralhos E tu dando os caralhos Tá suave A gente rima em qualquer ocasião Se tiver vibe ou não Se o adversário é um cuzão Eu não sei, eu não vou julgar Sabe por que eu sou zika Eu deixo e respeito o silêncio Que hoje é o velório do pipa Eu entendi por que eles não tá gritando É desrefeitoso Um cara que tá morrendo Por não ser tão orgulhoso Eu vou te explicando na situação E que agora você fica pasma Pra mim você é otário, não até leve de plasma Isso é critério, não é meu cemitério Você tá ligado que eu tenho meus tonos Não cometa engano Você tá ligado Vagabundo agora que eu não faço pano Esse cara tá pangando Meu cemitério eu conheço todos os detalhes Quando o pipa morrer não vai ter suprimento Vai ter roda de freestyle E o pipa vão lembrar De todas as vezes que o pivete mano Chegava a batalha e ele ia colar E mano pra vir pra cá não foi falta de consideração Mano eu vim de longe pra caralho Só foi inspiração Quando você morrer o faraó vai sair da tumba Vai ter uma roda de freestyle com detalhes Rima da sua bunda Rima, ceia, porcaria, vou te explicando na situação Eu não vou ter uma roda de freestyle Eu vou ter uns minutos de perdão Se eu morrer o faraó eu saiu da tumba Tá ligado virou o assunto Mano tá vendo que eu sou essência Quando eu morrer eu desconfiguro o mundo Mano, tá tudo acabando Cês tá ligado na função Mundo explodindo, tá tudo colidindo Meu mano que foi pra morte do pipão Realmente ce desconfigurou tudo Pois sabe que eu tô na moral Agora vou te matar Eu tô sem paciência e sem bateria social Pega a visão animal Vou te explicando que eu sou surreal Quando sua mente acha que tá mil anos à frente Eu mostro que ela é mortal Então volta Pra sua casa e recarrega tudo de novo Então volta Sem bateria social Então tá pronto pra lidar com o povo Mano, vou te dizendo um bagulho Sabe que eu faço aqui Eu tô no faro Mano, quer ser MC Não quer lidar com o povo Então cê é o Bolsonaro Ooooooooooo Vencerou 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 E aí Caldeirão Vou dar um papo aqui mano Mil graus mano De verdade Dá um passo pra frente aí mano Fecha rosas doutor Você mesmo Dá um passo pra frente aí geral Dá um passo pra frente Dá um passo pra frente Dá um passo aí quem tá aí atrás do lobo Se quiser vir pra cá é melhor mano Vem pra cá Vamos fazer um tumulto pra esse lado aqui ó É melhor Sempre marcha Marchinha terceiro round na casa Vamos fazer Tá foda Vai Ae pipa começa Lembrando terceiro round É duas zimas quatro vezes de cada Ae Levanta a mão Ae Levanta a mão Geral 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 Tá geral rendido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Eu quero ver Eu quero ver Sangue Quero ter Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se matem caralho Essa porra é um caldeirão Falaram mão pra cima Em Sudank é uma abordagem Eu elevei o clima Não paguei pra essa viagem Eu falei pro polícia Cê tá ligado Cê é loki Só levanta a mão Se tiver vibe hip hop É uma abordagem Uma batalha de rima Coloca a mão pra cima Pra nós trazer o clima Cê tá de brincadeira Desce desse salto Coloca a mão pra cima Que de letra Isso é um assalto Cê tá ligado Tá precária Na batalha de rima Tá suave Quero ver chegar nas áreas Cê não tá enterrado Eu faço Me adianto Cê tem que andar com cuidado Que a rua não é um morango Calma aí Não é um morango na parada Cê é o dono da área Já eu sou o dono da encruzilhada Cê entendeu Que a verdade é nu e crua Grande de um espaço grande E não passa na minha rua Tudo bem Eu faço Cê adianta Cê tem um encruzilhado Eu rezo pro santo Que se quiser Ele tranca Cê tá panguando irmão É só você prestar atenção Na sua religião Eu acho que cê não pegou Não é sobre religião Ele joga tranca Joga uno e buraco ladrão Ae 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 Luz Muito barulho pra essa batalha Ae 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 Ele lhe deu prê pras mais caixas!